Oi gente, o vídeo dessa semana é um tutorial atendendo ao pedido de vocês usando a paleta Semi-Sweet Time Design da MAC e o batom Beatrix da linha Matte Velvet Quando eu fui no lançamento desses batons, eu usei esse batom com essa maquiagem e vocês choveram de pedir pra mim um tutorial dessa maquiagem Então, pedido realizado! Mas antes de eu mostrar o passo a passo, não esquece de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Também não esquece de deixar nos comentários que tipo de tutorial você gostaria de ver aqui no canal Se você não é inscrito, inscreva-se E quem já é inscrito, não deixa de clicar no sininho pra ativar as notificações e saber quando tem vídeo novo aqui no canal Então, vamos lá! Eu vou poupar vocês de ver a parte de preparação, primer e tal Só vou mostrar os primers que eu apliquei na minha pele antes de começar a maquiagem Apliquei nos lábios e tirei com um lencinho de papel o meu primer Ultra HD da Make Up For Ever, que eu amo e eu acho que ele deixa o lábio hidratado e pronto pra preparar um batom Especialmente um batom escuro, que é o que eu vou usar hoje Na área dos olhos, aqui embaixo, pra ir a pele ir absorvendo e o corretivo deslizar mais fácil Esse Essential Oil em Stick da MAC Ele é um óleo, tá vendo? Um stick com óleo essencial E aí eu gosto de aplicar muito nessa área dos olhos porque ele não fica tão melecado quanto o óleo tradicional que é aquele que vem no vidrinho No rosto eu apliquei a misturinha do Magia de Unicórnio com o Porefessional Pearl da Benefit Mistura em partes iguais e aplico no post, tem lá no tutorial do Instagram pra quem quiser ver E na área dos olhos, o primer da NARS em toda a pálpebra móvel até aqui em cima Então vamos começar a maquiagem pela base Pra base eu vou fazer uma mistura do Strobe Peach Que é aquele Strobe que tem um leve reflexo pêssego, bem pra essa cor aqui, ó O reflexo Com a base Aqua Nude da Guerlain, daquela linha Langerie de Pô Por que que eu tô misturando o Strobe nessa base? Que é pra dar uma luminosidade pra pele, já que é uma maquiagem pra noite E porque o Strobe dá uma emoliência pra essa base que tende a ser seca demais Então pra maquiagem da noite eu gosto de uma coisa um pouquinho mais iluminada E como essa base tem mais cobertura, ela ficaria seca demais Então por isso eu misturo o Strobe nela Eu já coloquei aqui, ó, na minha paletinha É essa proporção aqui, ó Um pinguinho do Strobe com, digamos assim, duas a três partes da base Daí eu venho e misturo os dois com um paletinho Até que a cor fique uniforme O branco do Strobe se misture com o tom da base Fique um tom até levemente mais claro do que pareceria só a base É esse tom que fica aqui, ó Aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse pincel aqui, que é o da Guerlain, de base Vou pressionar, como quem já acompanha meus tutoriais já sabe Vou pressionar ele aqui na superfície toda pra base pegar nele todo Tá vendo? A base pega em toda a superfície do pincel e vou aplicar com o tilhão do peixe Essa base seca rápido, então eu tenho que ir aplicando e esfumando Eu não vou aplicar uma camada muito grossa da base pra pele não ficar pesada demais Porque eu gosto de pele com um aspecto natural Então só o que restou, ó É que eu vou aplicando aqui novamente Eu não faço mais mistura Mais preparo do que eu já fiz Desço um pouquinho pro pescoço Agora eu vou dar uma seladinha com um pó Eu vou usar esse aqui que é o Sculpt da MAC Ele tá fora de linha Mas pode ser, gente, qualquer pó de acabamento mais leve que seja de sua preferência Eu gosto do Sculpt porque ele tem uma leve cintilância Vou, ó, aplico com um pincel bem gordo Esse aqui é o pincel 01 da Macrylan, daquele kit de Cerdas Beige E aí eu vou aplicando no rosto todo Muito levemente só pra dar uma selada Então agora a gente vai pra parte contorno Eu vou usar o Hooler Stick da Benefit Com o pincel Expert Brush da Real Techniques Feito o contorno Agora eu vou pra correção de sobrancelhas Eu vou usar o Lápis Tope da Colourpop O fixador de sobrancelhas Clarita A quem disse Berenice Na verdade, eu não corrijo Eu apenas complemento o desenho da sobrancelha E eventuais falhas com o lápis, tá? Eu não passo lápis nela toda Agora pra fazer os olhos Eu vou usar a paleta Semi Sweet Time Design da MAC Vou começar por essa sombra aqui Em toda a pálpebra móvel E eu vou esfumar com esse pincel esfumador aqui da Belize Essa sombra é bem da cor da minha pálpebra Então ela é só mesmo pra dar uma uniformizada No tom da pele Dá um tom de pele que às vezes o primer tira Agora eu vou fazer o côncavo Quem tá acostumado a ver meus vídeos Eu gosto de fazer primeiro o côncavo Pra depois colocar a sombra mais clara Mas você pode fazer isso tranquilamente E ao contrário Normalmente é uma mania de quem já tá acostumado Bem acostumado a se maquiar Nada te impede de você fazer o côncavo depois Fazer o côncavo mais escuro depois, tá? Inverter as ordens Aqui ninguém é obrigado a nada Cada um segue a sua ordem Eu vou usar essa sombra aqui De maneira mais larga No côncavo Vou fazer um côncavo mais largo Com o pincel 141 da Dye Makeup Se alguém já viu algum dos meus tutoriais Sabe que eu gosto de aplicar Sempre fazendo um movimento de V deitado, tá? Pra sair um côncavo natural E bem esfumado E o pincel também faz muita diferença Por isso que eu gosto desse 141 Porque é uma sombra bem pigmentada E ele vai fazer a aplicação de maneira suave E eu vou poder controlar O que também é ótimo Pra quem tá começando a se maquiar Ou não tem muita experiência Gente, esfuma até não alcançar Esse é o resultado final Dessa primeira etapa do esfumado Aí agora eu vou fazer um côncavo Mais estreitinho Abaixo de onde eu passei esse vinho Com essa sombra aqui da paleta Eu vou usar o pincel A26 da Macrylan Que é um esfumador um pouquinho menor Que aquele da Dye Makeup Que eu usei, ó Tá vendo a diferença? Ele concentra mais Enquanto o da Dye Makeup Deixa mais espalhado Esse eu passo bem Mesmo na curvinha de dentro do côncavo E não exagero muito nem Agora pra diluir os dois tons Não ficar tudo muito chapado Eu vou usar essa sombra mostarda aqui Com o pincel A132 da Dye Makeup Que é bem molinho Então mesmo a sombra sendo bem pigmentada Ele vai só dar um toque de cor E diluir esses dois tons Então, ó Esse é o final Das sombras aplicadas Esfumadas E transição feita Aí agora eu vou vir com essa sombra aqui Que é a cremosa do Marc Jacobs Que é um tom meio caqui Cintilante Com o dedo mesmo Eu vou aplicar ela com o dedo Passa ela toda no dedo Vou aplicar da parte interna Até o início do esfumado mais escuro Pra ela poder dar um toque de brilho Mas eu vou concentrar Ela com o dedo aqui no canto interno E vou suavizar Em direção Onde eu fiz a parte de canto E côncavo mais escuro Sombra cremosa Gente, eu gosto de aplicar com o dedo Eu não gosto de aplicar com o pincel Eu acho que o dedo O calor do dedo Ele dá uma emoliência maior E espalha a cor de maneira mais fácil Então, ó Fica assim A parte final É o olho praticamente pronto Aí agora a gente vai pra parte de delineado Eu vou fazer o delineado com o Grandioso Liner Da Lancome E ele tem esse pincelzinho Que é super fácil de fazer o delineado E eu vou delinear só do meio pra fora Só pra complementar Porque o olho já tá bem escuro Então eu não vou fazer nada muito pesado Eu gosto de delinear Como se fosse uma leve continuação dos cílios E Deus me proteja nesse momento De delinear Para o tutorial Uma coisa que eu gosto de fazer É dar uma limpadinha aqui nessa área Com um cotonete E fix plus Pode ser qualquer bruma dessas finalizadoras Não precisa ser necessariamente fix plus Só pra fazer um acabamentinho E tirar excessos Ou se eu erro o delineado também Como esse delineador do Grandioso É muito... Tem um pincel muito bom de usar Então você raramente erra O desenho do delineador com ele É só pra dar uma limpada Caso tenha caído muita sombra Se o desenho de um delineado Não ficou igual ao outro E aí agora Pra iluminar essa área aqui Eu vou usar O iluminador Que foi da coleção de Natal Here Comes Joy Mas pode ser qualquer sombra Em tom de pêssego clarinho Manteiga A Rice Paper da MAC É uma ótima pra fazer isso também Eu tô usando o pincel 221 da MAC Pra fazer esse trabalho Pode ser o 136 da Dye Makeup O pincel fofinho e não muito grande De sua preferência Eu já tô com uma camadinha da máscara Bold and Bad da MAC Que eu experimentei na loja hoje Então eu vou dar só uma complementada Com a minha amada Messier Big Só pra complementar o efeito Porque passou maquiagem por cima Agora eu vou pro batom Eu gosto de aplicar o batom Antes do blush E antes do corretivo Eu vou usar o batom Que foi o sucesso Quando eu usei Que foi o Beatrix Da linha Velvet Matte Da MAC Aceito sugestões também De cores similares Eu não conheço Mas quem conhece Você deixa aqui nos comentários Eu gosto de tirar um pouquinho Do excesso dele Pra ele não ficar muito vampiresco E vou tirar o excessozinho Com o borrão Com aquele truquezinho Com o Fix Plus E o cotonete Agora eu vou pra parte do blush Eu vou aplicar o Harmony Muito levemente Com o blush In Extra Dimension Hushed Tone Por cima Só pra dar uma cintilância Agora eu vou aplicar o corretivo Eu gosto de neutralizar as olheiras E depois vir com o corretivo Mais iluminador Eu vou usar o corretivo Salmão da Vult Aplicando com os dedos mesmo Aí eu vou complementar Com esse corretivo Instant Age Rewind Da Maybelline Só no canto interno Onde eu tenho mais olheira Aí eu puxo um pouquinho Pra baixo Puxo um pouquinho Aqui na área interna E vou usar Esse pó aqui Warm Rose Que eu mostrei pra vocês Da MAC Pra fazer essa parte de selagem E até uma difundida Porque fica Muito marcada Essa parte Do blush Logo que eu passo o corretivo E até se eu achar Que o blush tá escuro Esse Mineralize Ele dá uma iluminada E ajuda a dar uma Uma difundida também No tom do blush Aqui em cima Porque ele tem um iluminado Muito sutil Gosto de aplicar ele aqui No dorso do nariz Aqui ó No bigode chinês Porque ele dá No centro da peste Aqui entre As sobrancelhas Porque ele dá Um Ele dá um efeito Um pouquinho blur E aí se eu achar Que tá muito pesado Que tá muito vampiresco Que pode ficar Assim Pode ter um glowzinho A mais Eu venho com um iluminador Mas muito sutil Com muito pouco brilho Iluminador Não tem partículas Muito cheguei E vou só Aqui ó Nessa área De ser só Pra dar uma Iluminada E uma suavizada E tá pronta A maquiagem Com o batom Bafônico Que no dia Que eu fiz Da MAC Vocês me pediram Tanto por direct E comentários Que eu fizesse Então tá aí Tutorial pronto Pra vocês Então esse foi O tutorial Dessa maquiagem Usando a paleta Semi Sweet Time Design Da MAC E o batom Beatrix Da linha Matte Velvet Espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até o vídeo Da semana que vem